Pesquisas realizadas durante a pandemia apontam que o feminicídio cresceu no período de isolamento, ao mesmo tempo em que as medidas de proteção às mulheres diminuíram. Em São Paulo, dois assassinatos com poucas horas de diferença fizeram aumentar as estatísticas de feminicídio. Uma câmera de segurança registrou o crime. Ângela da Luz, de 31 anos, foi morta dentro do carro em Salto, interior de São Paulo. O assassino, Claudemir Pereira, 46 anos, fugiu do local e minutos depois atirou também na ex-mulher, Adriana Correia, de 45 anos. Ela está internada. Perseguido pela polícia, o assassino se matou. Testemunhas contaram que Ângela morreu porque teria incentivado a amiga, Adriana, a separar do marido. Em Embu das Artes, também na Grande São Paulo, o vigilante Natalino Silva Santos foi preso em flagrante, depois de matar a ex-esposa, Liliane Santos. Segundo a polícia, ele usou a arma de trabalho para cometer o crime. Pesquisas feitas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que, durante a pandemia, os feminicídios cresceram 2,2% no país, em relação ao mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, houve uma redução na concessão de medidas protetivas às vítimas de violência doméstica. Já existe uma dificuldade muito grande em períodos normais da mulher acessar esse tipo de órgão. Seja por sentimento de culpa ou por sentimento de vergonha. E durante esse período, com uma convivência mais próxima do seu agressor, e aí que impõe uma série de regras, medo, restrição para que essa mulher possa fazer a denúncia, isso foi se dificultando. Os pesquisadores acreditam que, com os agressores o tempo todo dentro de casa, muitas mulheres tiveram medo de denunciar, o que levou à subnotificação dos casos. Tudo isso foi contribuindo para que as denúncias fossem caindo, e caíram drasticamente, não só no Brasil, mas em diversos países. Itália, Espanha, Bélgica, Estados Unidos, China, viveram a mesma situação. Então, uma situação que não é só do Brasil, é uma situação que foi mundialmente constatada. Agora, você pode denunciar não apenas pelo telefone, pelo 190, mas você pode, por exemplo, através dos aplicativos que o governo federal disponibilizou.